Fala aí pessoal, tudo bom? Hoje eu vou estar embrulhando aqui um presentinho que eu vou mandar e um mimozinho, né? Uma pessoa muito especial, né? Grande amiga do canal, a Sabrina do canal Lorena Kit LoloKids. Aí eu vou estar aqui mostrando pra vocês aqui, mas eu não vou mostrar o que é, vocês só vão ver quando ela receber lá. Eu vou estar embrulhando, mas não vou mostrar pra vocês o que é, pessoal. Ela tá aqui. Obrigado. E aqui tá o mimozinho que eu vou mandar pra filhinha dela, pra Lorena. Também não vou mostrar pra vocês aqui, eu botei aqui dentro dessa bolsinha, tá? Vou botar aqui já. Aí depois eu vou... Tá tipo fazendo... Uma cabra andando dentro da caixa, porque eu vou enviar lá pro correio. Vamos fechar assim, ó. E aí Vou finalizar aqui o embrulho, daqui a pouco eu mostro pra vocês aí como vai ficar. Aqui, pessoal, já finalizei aqui. Olha, deixei aqui um passador de presente já. Aí agora vou, tipo, embrulhando uma caixa aqui. Já mostro aí vocês também, calma aí. Então aqui, pessoal, já peguei aqui a caixa de papelão, pra poder tá embrulhando. Ó, vou botar aqui dentro e vou fazer uma caixa. Já volto aí no vídeo pra vocês verem como vai ficar. Então aqui, pessoal, eu finalizei aqui, ó. O embrulho que eu fiz foi assim, ó. Sabrina, então, espero que você goste, amiga. Não é nada demais, tá? Só pra uma recordação mesmo, tá? Da nossa amizade. Eu tive que voltar aqui no vídeo, porque eu fiquei sem espaço no telefone, ali é ruim. Aí voltando aqui, o que eu tava falando. Sabrina, espero que você não repare, minha filha, tá? É de coração, tá? E o mimuzinho também pra tua filha, espero que você goste também, tá bom? Um beijo, amiga. Quero te agradecer também o recebido que você enviou pra mim. Achei lindo, eu amei, tá? As coisas também que você mandou pra minha filha. Muito obrigada, tá? E é isso, gente. Visitem lá o canal da minha amiga Sabrina. O canal Lorena Kids e Lolo Kids, tá? Vou deixar na descrição do vídeo. Vamos lá fazer amizade com ela. Ela é uma super amiga mesmo, tá? Então é isso. Não sei se vocês vão saber o que é quando ela receber lá na casa dela, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Um beijo, tchau, tchau.